A histérica num primeiro momento se oferece numa posição tão de objeto que ela faz o obsessivo acreditar que o seu sonho de ter uma mulher totalmente controlável que faz tudo o que ele quer, que aceita tudo o que ele faz de bom grado o obsessivo é levado a acreditar que isso vai acontecer diante do oferecimento que a histérica faz de si como objeto esse obsessivo cresce os olhos e quando eles engatam o vínculo amoroso ele percebe que ele comprou gato por lebre que essa que se oferecia a ele como objeto ela não vai se comportar como o objeto que ele queria a histérica vai se mostrar para o obsessivo como um objeto bastante incômodo um objeto que vai se furtar as tentativas dele de controle é isso que a histérica vai fazer